Robô milionário, se você chegou até esse vídeo é porque você está em busca de informações sobre o robô milionário e nesse vídeo eu vou te explicar então tudo sobre o robô milionário, fica até o final do vídeo pra você não perder nenhuma informação. Começo te passando um alerta muito importante, tá gente? O robô milionário é vendido somente no site oficial e pra te ajudar eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site oficial do robô milionário, assim você tenha certeza de estar comprando o produto original e não tá comprando o produto falsificado, ok gente? Fica esse alerta então, o link tá aqui na descrição. Vamos lá então que eu vou te explicar agora tudo sobre o robô milionário. Então gente, se você está em dúvida se realmente vai conseguir fazer vendas com esse robô que foi criado depois de um bom tempo e tem muitas pessoas utilizando o robô milionário pra quem está aí no marketing digital, presta atenção então em cada detalhe desse vídeo, tá? Então gente, o que é o robô milionário? Bom, o robô milionário ele é um método, uma inteligência artificial que consegue ver as melhores plataformas as melhores formas de vendas e de ganho automatizados pra você. Mas o que o produtor ganha com isso? Por que ele não poderia usar, gente, somente pra ele, né? Porque ele ganha com o aplicativo, ele ganha expandindo a ideia dele. Então gente, a inteligência artificial hoje em dia está muito avançada e é muito comum a gente ver várias, né? Várias por aí, só que algumas delas são fraude, tá? Por exemplo, se você já usar o chat GPT em algum aplicativo e não souber fazer da maneira certa você não vai conseguir fazer ele atender o que você quer. Por quê? Se você hoje está no chat GPT, por exemplo, que é uma inteligência artificial eu acho que a primeira que surgiu, né gente? Ele não vai te dar o resultado da Mega Sena, né? Ele não vai te dar o resultado então disso, por exemplo, de como você fazer o aplicativo em 10 minutos isso aí também não. Por quê, gente? Porque ele tem políticas, então eles não são autorizados a dar esse tipo de informação. Então gente, quando você integra uma inteligência artificial dentro de um aplicativo específico sabendo o que você está fazendo, ela trabalha para você e você que manda nas políticas, tá? Então é por isso que o robô milionário ele tem feito tanto sucesso, tá gente? Eu já trabalho aí no marketing digital faz um bom tempo, mas é sempre bom você ter uma ferramenta um braço de apoio ali para você poder aumentar ainda mais os seus ganhos, né? E assim, quem sabe, fazer do marketing digital não depender, você não depender somente de uma coisa, né gente? Ali dentro dele. Você não pode depositar todos os ovos em uma cesta, né? Então gente, é por isso que eu decidi testar para ver se essa inteligência artificial realmente funcionava e de fato ela faz várias coisas para você. Então ela consegue buscar os melhores produtos, as melhores plataformas para você e muitas vezes ela consegue até direcionar algumas vendas para alguns clientes, como a Amazon, o Mercado Livre, tá? Então é muito simples o funcionamento dele. E eu, gente, eu estou gostando demais e vários colegas meus também aprovaram. Claro, tem pessoas que exageram, tá gente? Tem pessoas que falam assim, nossa, você vai ficar rico, milionário, só comprando robô milionário. Não é bem assim, né gente? A gente sabe bem que não é bem assim. Mas sim, o robô milionário funciona e ele ajuda muito, muito, muito no nosso trabalho ali do dia a dia, tá gente? Então com certeza vale você testar, está dando bom para muitas pessoas e por isso eu fiz esse vídeo para esclarecer, para passar detalhes importantes sobre o robô milionário. Ele realmente funciona, ele é maravilhoso. Eu consegui faturar muito aí num período curto até, tá gente, de tempo. Então deu muito certo para mim, os meus resultados melhoraram bastante depois do robô milionário. Ele me deu umas indicações aí de umas vendas muito boas, tá gente? Deu muito bom mesmo, através da sua inteligência artificial então, né, do robô milionário. Então gente, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha te passado todas as informações. Se você ainda tem alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu volto e respondo vocês. Lembrando que o link do site oficial está aqui, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Até mais então, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.